Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Battlefield 2042 E no vídeo de hoje, guys, vou trazer a As... eu não sei como é que fala, eu falo Asval, mas eu acho que deve ser Asval que se fala Tá com cara, acho que tá errado esse jeito de falar, né? Mas tudo bem, já pegamos a nossa primeira kill aqui pra começar a brincadeira A Asval, que é uma arma, mano, mano, eu tô amando essa arma, ela é muito, muito, muito divertida, jovens, muito divertida, muito divertidinha O legal dela é que ela é extremamente versátil, tá? Inclusive eu já tô com a build errada, obviamente que a gente vai conversar de todas as builds Mas, mano, ela realmente coloca essa mecânica de mudança de arma, de personalização de armas do Battlefield 2042 bem à prova, assim E cara, e assim, extremamente divertida, como vocês podem ver aqui, eu tô jogando e comentando, então às vezes eu não vou conseguir falar tanto Porque eu vou tá concentrado aqui, mas enfim, a Asval é considerada aqui no game como um... Ixi, não lembro, pera aí, eu vou dar uma olhadinha Eu joguei já com ela, fiz uma 100 kills, eu tô jogando no modo Friday Nights, né? De sexta-feira à noite Ela é considerada um rifle de atirador de elite, e o legal dela, como eu falei, é a versatilidade dessa arma, tá? Mais ou menos ali com 100 kills você vai liberar o melhor loadout dela, que é esse primeiro loadout aqui que eu vou usar E que loadout que é esse? Patifão O loadout que eu tô usando neste momento é uma mira 2.5, cartucho de munição pesada, cano longo e uma empunhadura As empunhadoras eu ainda não liberei muitas, eu quero liberar mais, eu liberei o tripé, mas foda-se Eu vou mostrar pra vocês hoje pelo menos duas buildzinhas, uma mais longa Essa é a minha build longa por enquanto Eu ainda não liberei o melhor carregador do game, tá? Que é o que eu mais quero liberar Mas já tenho aqui o suficiente pra fazer uma graça nesse vídeo aqui hoje E vai ser bem legal de fazer, tá? De novo, a palavra dessa arma aqui é versatilidade, mano Ela se encaixa bem em todas as situações, você consegue adaptar ela, mudar as peças e ver a diferença em game Então o que vocês estão vendo agora aqui, é uma munição pesada, né? Então você vê que ela tem um alcance legal Uma mira 2.5 que me deixa aí uma média longa, né? Bem bacana também E ela machuca bem, mano E assim, em game isso aqui por enquanto é o melhor possível, tá? Pra jogar com ela, é a melhor função dela Ainda mais no Battlefield, né? Que grande parte dos conflitos são assim Que muita gente joga parada, então Essa é definitivamente a melhor mecânica pra você jogar na arma Você vê que eu tô com 8 kills aí conversando com vocês, parando pra mostrar coisas e tudo mais Agora há pouco eu fiz uma partida que eu fiquei top 1 Até porque esse mapa aqui tá bem legal Esse modo aqui só libera de sextas à noite, pelo que eu entendi Eu não sabia não, tô no portal Infelizmente as kills desse modo não contam pra liberar os attachments dela Porque, mano, cada partidinha aqui dá pra fazer umas 40, 50 kills easy Porque é porradeira, mano É essa doideira aqui, é todo mundo correndo pra um lado e pro outro Dá pra ganhar muito ponto Eu ainda vou com esse boneco aqui, aí eu faço umas plays malucas tipo essa aqui, assim, ó Tem um cara ali em cima e não é ele que eu quero enfrentar, hein Vocês podem ver uma arma, mano, funcionalíssima, né, velho? Funcionalíssima Esse cartucho de munição pesada é muito forte, tá? Ele em específico é muito forte E eu tô usando bastante ele porque ele é muito forte, né? Então eu não montei classe pra brincar aqui, não Eu montei classe pra ser apelão mesmo Então agora eu mosquei, hein, pneu que não podia Deixa eu circular aqui pra ver se eu acho esse cara... Opa! Ah, tomei do IA, hein, mano Caraca, tem uns IA Os IA melhoraram bastante, viu, nessa atualização aí, nas últimas Tá bem legal Tá, só pra vocês entenderem mais ou menos uma questão da flexibilidade da arma E como que ela é legal de brincar Deixa eu ver onde eu vou spawnar aqui atrás mesmo, tá? Então, ó, eu vou clicar agora e vou segurar o disparador, tá? Então ela vai atirar assim, ó Só segurei, tá? Tá, 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 tá Deu pra entender, né, ó Ó, ó, de novo, de novo, hein, ó Vou até mostrar aqui pra vocês, ó Se ligou? É isso a arma, tá? Agora eu vou mudar Vou colocar o cano dela curto Vou colocar a mirinha curta já pra deixar ela pronta E o carregador curto Ah, eu tenho que colocar isso aqui porque me ajuda a atirar em movimento Agora olha a velocidade de tiro dela Mano, isso é muito legal, velho Isso é muito legal, tá? É óbvio que você pode fazer um híbrido, né Então, tipo assim, pô Colocar o carregador de munição pesada com cano curto E ela vai atirar muito rápido com uma munição muito forte Inclusive eu prefiro do que usando essa aqui Mas como a ideia era mostrar a versatilidade dela Eu acho que assim funciona melhor Eu ainda não liberei o melhor attachment dela, na minha opinião Pelo menos eu ainda nem joguei, né Mas claramente parece ser o melhor attachment Mas eu já vou mostrar pra vocês porquê Mas vamos ver mais ou menos aí o poder de ataque da criança, né Vamos brincar um pouquinho com ela Eu vou jogar meio na loucura aqui Mano, eu tô me divertindo bastante nesse modo, velho Eu não sabia disso aqui no maior portal não Mas agora eu sei que toda sexta-feira à noite jogarei Battlefield, mano Tá lá Deu pra sentir, né Deu pra sentir a pressão da arma, não deu? Não deu pra sentir um pouquinho da brincadeira com ela? É óbvio que a distância a gente vai ter um pouquinho de... Vai sofrer um pouquinho mais, né Obviamente, senão também a arma estaria... Ui, completamente quebrada Mas já deu pra vocês sentirem mais ou menos a versatilidade dela, né E é isso que me encantou muito nessa arma É o fato de que eu tô vendo, literalmente Porque assim, eu joguei muito de M5 Eu joguei de sniper E eu tava agora upando AK, né Então são as três armas que eu joguei E, mano, são armas que eu gosto muito Elas são muito versáteis e tal Mas tipo assim, mano Essa aqui, tipo, ela chega... Ela beira uma função de sniper Então agora há pouco eu tava jogando uma solo aqui, mano Eu subi numa montanha Velho, no mapa novo, tá ligado? Lá na pedreira Mano, os caras não me pegavam, velho Os caras não me pegavam Tipo, é um negócio de louco, assim Não dava tempo dos caras me pegarem Porque era muito dano Eu só tô morrendo pra IAR, né Mas enfim E como eu falei, além de tudo Dá pra fazer ela meio híbrida, né Então, tipo, dá pra você brincar um pouquinho Com ela ainda, né Então, deixa eu ver se eu consigo spawnar um amigão aqui Consegui, hein, mano Consegui, eu sei se tem alguém colado em neles aqui Deixa eu tentar matar esse cara que tá aqui do lado Que eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Não Ah, safado O cara é muito rápido O louco tá sempre em primeiro lá do outro time Ele tá em segundo agora Porque tem um cara com muito ponto ali Porque tem 57 assistência Caralho Mas enfim, mano De novo Eu jogo melhor quando eu não tô falando, né Mas vamos lá Deixa eu dar um spawn aleatório aqui Provavelmente ele vai me spawnar por esse canto Beleza Ah, spawn legal E aí eu posso, por exemplo, fazer uma hibridinha Então, tipo, meter aqui assim Ó, e aí eu vou ter, tipo, um Um fire rate Ah, mas fire rate fica muito baixo, não O legal da brincadeira é deixar o cano curto Com a munição pesada, né Porque aí, ó Eu vou ter Um fire rate ok E uma munição forte, né Com alcance legal também Então vamos lá, ó Vamos ver Eu tô metendo as play louca aqui Vai que, vai que uma delas encaixa, né Aí vira clipe pro Instagram depois Oi O cara já O cara faz um conteúdo pensando no outro, né Muito sujo, né Muito profissional, né Se eu escolhe aí Nossa, mas aí eu pinei o que sei, mano É que o Ballest Velocity Sofre muito, né Com essa munição Mas vamos lá Ô, caraca Sem fechar essa porta não é que eu vou chegar, mano Puta vida Mas tô Tô Pinando na hora que não pode, mano Abusei, né Tô caindo no rank Porque eu não tô usando a melhor configuração dela Mas enfim, mano No final das contas Era isso que eu queria mostrar Liberar o nível 17 do passe A gente vai jogar aqui agora Agora eu vou tentar me concentrar Fazer uns pontinhos Pô, esse ponto aqui é legal de spawnar, mano Aqui eu consigo pegar bastante kill com ela Mas aí eu vou meter meu cano longo E minha mira Ah, eu vou meter uma mira 3.5 Só pra vocês verem também Que dá pra gente aumentar um pouquinho ainda A distância de combate dela E ela ser bastante efetiva, tá ligado? Opa, mano Por que bem na hora que abre o vídeo A gente começa a pinar, né Que coisa doida, né, mano Que coisa doida, velho Eu tava jogando melhor que isso aqui Mas tudo bem Deixa eu ver de onde que tá vindo os caras Eu não tô entendendo Tá, entendi agora De onde eles tão vindo Opa Ah, tinha um embaixo, mano Caraca, velho Tô me posicionando mal Poxa, desculpa, velho Normalmente eu tava brilhando mais Nessas partidas aqui Mas agora Caraca, cercaram uma squad ali, mano O jogo, inclusive, me deu outro spawn É, que doideira O hipfire dela é bem legal também Infelizmente nesse mapa Eu tenho poucas condições De mostrar ele pra vocês Nunca vai ter um conflito tão de perto Mas no modo normal ali do game Alguém me levanta? Eu não queria voltar, não Alguém? Boa, amigão É isso aí, God Beleza Vamos circular rapidão aqui Vamos posicionar Mano Então, deu pra sentir, né Deu pra sentir bem o impacto da arma Já vou mostrar o que eu quero liberar dela também Esse modo de jogo aqui Ele é bem rapidinho A gente vai pro menu e eu mostro Cara, se eu soubesse Assim, esse modo aqui Ele não conta as kills, né Infelizmente Mas ele conta o XP, tá ligado? Se eu soubesse isso Na verdade eu nem teria comprado Os níveis do passo que eu comprei Eu comprei os níveis do passo Pra liberar a arma Então deixa o seu like Se inscreve aí no canal Pra fazer valer o meu dinheirinho, né Tá bom, Pati Isso é nóis, hein É, mano É isso Mas, como vocês podem ver Eu não tô conseguindo posicionar muito bem Nessa partida, não Já tive partidas que eu posicionei melhor Mas o time tá ganhando bem Então tá tranquilo É, de qualquer maneira Quando você consegue se posicionar bem Com essa arma, mano Ela é muito forte, tá ligado? E o legal é que a versatilidade dela Te permite contacionar bem Pra procurar bons posicionamentos Ó, agora vai dar pra fazer uma skill aqui Porque tem um monte de bot mostrando ali, ó Eu gosto que a munição dela voa bem rápido Deixa eu botar uma caixinha de munição aqui Inclusive eu já vou trocar pra minha mira 2.5 Porque eu prefiro, mano Deixa um pouco mais longe Mas eu tenho mais noção do trajeto da bala Nessa mira do que naquela ali, tá ligado? Bom, meu time claramente vai ganhar Então dá pra eu brincar um pouquinho mais agora, hein? Vou mandar aqui, ó Vou meter o loucaço aqui Eu vou usar agora só o meu cano Curto e minha mira curta Ah, eu tava com a mira errada Com o apunhadura errada ali Como é apunhadura? Não escreveu o nome daquela porra O bagulho que fica embaixo na arma Tava errado Agora tá certo Porque eu quero avançar Mas vamos lá Ui Calma que eu me enrosquei aqui à toa De onde você caiu, mano? Vou levantar ele pra ele matar o cara que matou ele Ai, que vacilo, velho Caraca De novo, XP é muito bom Eu tô abusando, né? O certo é que Principalmente o jeito que a partida tá rodando Eu deveria estar jogando mais de boinha Mais recuadinho Mas eu quero meter o crazy mesmo no bagulho Tá ligado? Essa aqui tá sendo a minha brincadeira aqui agora Usar o caninho curto dela É bem legal Porque aumenta muito o fire rate dela, né? Ai Ai, que fico da mãe, mano O cara tá lá atrás, velho Ela é sempre silenciada, tá? Os canos dela são silenciados Eu ainda não sei se tem algum cano que não seja silenciado Caraca, eu tô opinando bastante, né, manos? Mas tudo bem Esse modo aqui, ele é mais doideira mesmo, né? Ele é mais correria Ele é mais trocação Esse aqui é só um pedaço do mapa novo, né? Gostei bastante, mano Não sabia que de sextas à noite tinha isso aqui, não, mano Sextas à noite, caraca Dá pra ficar aqui muito tempo, velho Esse modo é bem gostoso A gameplay do jogo melhorou muito, né? Melhorou muito Desde o último patch lá E os tiros pegam, né? Então tá sendo bem divertido mesmo Jogar a parada Cara, eu vou ter que apelar, né? Deixa eu pegar aqui a empenhadura certa E vamos matar uns bobos daqui, né? Aqui ainda não é o spot mais legal, não Tentar posicionar um pouco melhor ainda Tá acabando Acaba 395, eu acho Não é não, 400, 400 Acabou E tá lá 400 Fiz 29 killzinha Não foi incrível não Mas consegui mostrar Todas as vertentes Da Asval pra vocês Vou lá mostrar no passe Quando que libera ela E também mostrar um pouco Dos attachments dela, né? De novo, bom que dá bastante XP Essas partidinhas E esse XP já entra pro passe Se eu soubesse disso Eu tinha liberado o passe Por esse modo E não Comprando Definitivamente não precisava Dá 9k de XP Muito rápido, né? E é 44 mil de XP Pra próxima patente Esses 9 mil de XP Vão dando passe de batalha Enfim Bem mole Mas seguiremos o baile, né? Pelo menos o conteúdo aí Ficou legal pra você Ó 2, 3, 4 Quase 5 níveis do passe, né? Muito mais rápido subir assim Tá ligado? Mas enfim, tudo bem Quando você fica imprimido Mandar muito XP Dá muito XP Você ganha muito nível Nessa bagaça aqui Bom, beleza Deixa eu dar um voltar pro menu aqui Então que a gente vai olhar Os attachments da arma Inclusive o attachment Que eu estou mais almejando Eu ia deixar Na verdade eu ia liberar Esse attachment Pra fazer o vídeo Mas como esse modo É só hoje à noite Foi, não, vou gravar pra galera Pra amanhã Ter um conteúdo legal aí pra eles Quando eu liberar Talvez eu volte Mas resumidamente, mano Quando você vai aqui Na parte da coleção E da arma, né? Você tem aqui O que eu considero Que deve ser o melhor cartucho Esse aqui é o cartucho básico dela Mas definitivamente O melhor cartucho Deve ser esse do nível 200 Pra... Aqui, ó Oxi Que é isso? 330 kills É esse aqui, ó 330 kills Que ele tem alta potência E ele é estendido, né? Apesar dele tirar a cadência Velocidade e tal Você consegue compensar Isso aqui seria muito legal Porque recarregar Cada 10 balas É meio chato Ou o alta potência Subsonic estendida Também seria bem legal Ambos com 20 balas Mas já dá pra brincar A partir do momento Que você libera esse aqui Já fica tipo Uma brincadeira bem desregulada Mas é bem legal Os canos Ela tem poucos mesmo Ela tem o médio Corto e o longo Mira Ela tem uma porrada Mas eu não gosto Muitas muito longas também E empunhadura Por exemplo Agora liberou tripé Mas tipo Pô Só se você for jogar Muito paradinho mesmo Porque Eu acho que os outros Talvez no futuro A cobra seja uma boa Pra usar ela Até porque é precisão Dela parada Então você para a arma Pum 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 Leva o cara e deita E ela é muito forte Ela tem um poder de fogo Muito alto mesmo Certo? Essa é a Asval Ela libera no nível 17 Se não me engano É 17 Ela libera E eu já liberei também Pra fazer vídeo O Crossbow A besta Que libera no nível 29 Então eu vou agora Grindar a besta Aprender como que é A funcionalidade dela Que também é uma arma Bem legal Mas por hoje Eu acho que tá maneiro É óbvio também Eu faço vídeo do Crossbow Se vocês quiserem Se você deixar um likezão Se inscrever E comentar aí no canal Que você quer Por enquanto A Asvalzinha Está show de bola Fizemos um bom vídeo Espero que você tenha gostado Fechou? Tamo junto Tô melhorando o Covid Em breve eu volto Para as lives Quem sabe a gente não dá Uma grandada Nas 1200 kills da Asval Eu gostaria Porque é bem legal Enfim Manos Obrigado por ter assistido Se gostou Deixe seu like Eu fiz um vídeo ontem Falando sobre a nova temporada E a minha opinião Sobre a temporada Sobre a temporada 1 A personagem nova O mapa E sobre como está O estado Do Battlefield Fechou? Em breve eu tô Na verdade eu tô dando Essa debulhadona Essa semana Porque em breve Também eu quero Produzir conteúdo De The Cycle Manos É nóis Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau Tchau